Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Quero dar as boas-vindas aos alunos da Uninorte, no curso de Direito. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Espero que gostem da nossa sessão. Passamos à pauta. Com o processo 23.486, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conselha a palavra. Minha excelência faço minhas e vossas palavras com relação aos nossos futuros companheiros de profissão, no meu caso, em espécie, Jesus, Sérgio, conselheira Justo, que aqui estão. Sejam bem-vindos. E, excelências, senhor procurador, novos conselheiros, senhores conselheiros. Esse processo trata-se de uma auditoria operacional do sistema prisional do Estado, com vistas a apurar o custo real do sistema, se essa alocação é eficiente e garante, ao mesmo tempo, a dignidade e a recuperação dos presos nos termos propostos nos anexos primeiros, primeiro, segundo, terceiro e quarto da representação. Eu, cujo responsável, sou Martim Filos Cavalcanti, excel. Essa auditoria operacional foi solicitada pelo nosso Ministério Público de Contas, excelência. Como eu disse, trata-se de processo deliberado, é por acordo de auditoria coordenada entre os Tribunais de Contas do Brasil, estaduais e municipais, e Tribunal de Contas da União, TCU, para execução de auditoria de natureza operacional sobre o sistema penitenciário, e, neste caso, aberto por solicitação do Ministério Público de Contas, nosso, no Estado, visando diagnosticar a situação carcerária do Estado do Acre, identificando as situações apresentadas. Assim, 1.1. O objetivo da auditoria de natureza operacional é o sistema prisional. As fiscalizações serão destinadas à análise das medidas emergenciais que estão sendo adotadas para lidar com a atual crise operacional da gestão, dos custos e das tecnologias de apoio associadas ao sistema prisional, além da verificação da utilização do Fundo Penitenciário Nacional. Dois. A candidatura da documentação da DAFO e a primeira GCE, elaborou o relatório de auditoria de natureza operacional as florescentes, 60, barra, 185, onde se considerou os seguintes achados dos pontos. 2.1. Medidas emergenciais e levantamento inicial. A. Inexistência de prisões regulares e alocações de recursos para ações emergenciais. B. Inexistência de sistema de avaliação e gerenciamento de riscos. D. Rebelião. C. Estrutura humana. aspecto quantitativo insuficiente para execuções das atividades. D. Estrutura de material quantitativos inadequados e insuficientes. E. ausência de previsão regular de recursos para fazer frente a eventuais contingências. F. Ausência de sistema de avaliação e gerenciamento de riscos de rebelião. G. Ausência de plano de avaliação e gerenciamento de riscos de rebelião. 2.2. Análise de gestão. A. Núcleo de informação e inteligência penitenciária em IP, falta de servidores, necessidade de captação específica, ausência de dotações específicas. B. Não está instituída a comissão técnica de classificação conforme exigência na Lei nº 7.210, barra 84, artigo 6º. C. Número de agentes penitenciários insuficientes frente ao quantitativo de presos e atividade monitoramente desenvolvida em ambientes de trabalho inadequado. D. Unidades prisionais com insuficiência de profissionais da área de saúde. E. Número de defensores públicos insuficientes para demanda. F. Unidades prisionais com estrutura física comprometida, falta de equipamento de informática, falta de equipamento de segurança, falta de veículos, superlotação de apedados. 2.3. Custo do preso. A. Inexistência de normativa sistemática formal, definição formal de responsabilidade, sistema informatizado, integração do sistema orçamentário e financeiro para a aflição do custo mensal do preso. B. Custos mensais apurados não estão de acordo com a resolução 6-2012 do CNPCP 2.4. Estrutura de tecnologia do sistema prisional. A. Inexistência do sistema de comunicação integrado, inexistência do sistema de avaliação e gerenciamento de riscos de rebelião. B. Inexistência de recursos disponibilizados no orçamento estadual para implementação de sistema de acompanhamento da execução da pena. C. A Defensoria Pública Estadual não possui nenhum sistema informatizado na execução penal, conforme previsto na Lei nº 12.714, barra 2012, artigo 1º. D. O Tribunal de Justiça, parênteses, vara de execuções penais, fecha parênteses, utiliza o sistema de automação judiciária para acompanhar a execução penal nos termos da Lei nº 12.714, barra 2012, artigo 1º. E. Na interoperabilidade entre os sistemas dos órgãos envolvidos na segurança pública. F. Serviços de monitoramento eletrônico com deficiência na estrutura física, falta de pessoal, material de informática e telecomunicamento, e telecomunicação. 3. Citado o Sr. Martins Filos Cavalcante de Ressal, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária IAPEM, para apresentar defesas às folhas 188, barra 190, no prazo de 15 dias, o gestor deixou passar em Alves a sua oportunidade de defesa, conforme certidão da Secretaria da Exceção das Folhas 192 dos Autos. Caminheu feito ao Ministério Público de Contas, que se pronuncia através do seu dó procurador Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, excelência. Qual a palavra o Ministério Público de Contas para a sua manifestação? Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Conselheiros, Srs. Conselheiros, tratam os presentes autos de procedimento aberto por solicitação desse parquê, visando diagnosticar a situação carcerária no Estado do Acre. Considerando que o relator já detalhou todos os pontos que foram verificados, eu não vou aqui repeti-los. Então, diante do que foi constatado, o Sr. Martins Filos Cavalcante Récio, ele foi devidamente citado, quedou-se inerte, conforme certidão da Secretaria das Sessões, Folha 192. A Auditoria Operacional deu para o objetivo, um, identificar situações que comprometam a economicidade e eficiência da administração pública, dois, avaliar os controles internos e a efetividade das atividades desenvolvidas, três, verificar a conformidade dos atos com as normas internas e legislativas, e quatro, realizar uma análise prospectiva dos resultados esperados. Nesta linha, o resultado da auditoria deve ser amplamente divulgado aos atores institucionais envolvidos e, conforme o item 40 das normas internacionais das entidades fiscalizadoras superiores e SAI 300, que trata dos princípios fundamentais de auditoria operacional, o diretor-presidente do IAPEN deve ser notificado para tomar conhecimento e adotar medidas saneadoras ou que minimizem os achados de auditoria, devendo ser feito o monitoramento dessas medidas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. Um, pela notificação do senhor Martim Filos Cavalcante Hessel, diretor-presidente do IAPEN, ou quem o substituir, para tomar conhecimento do relatório de auditoria e implementar as medidas corretivas necessárias para a melhoria do sistema prisional do Estado do Acre. Dois, encaminhar cópia do relatório ao Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa do Acre e ao Governador do Estado, para conhecimento, bem como dar ampla divulgação nos meios oficiais de comunicação nos termos do artigo 7º, inciso 7, alínea B, da Lei Federal nº 12.527, barra 2011. E três, determinar a DAFO, monitoramento das ações tomadas pela entidade para a correção dos achados de auditoria. Essa foi uma medida tomada em todas as unidades da Federação, considerando a importância desse tema. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Agradeço a excelência e, enaltecendo o corpo do nosso tribunal que fez a presente auditoria, eu prossigo. O nosso tribunal está tratando, a priori, disso, interessantíssimo, em função do que tem acontecido no país. Todas essas situações de norte a sul, enfim. Então, prossigo, excelência. Diante do que foi analisado dos achados de auditoria relacionados e, ainda, da falta de resposta do gestor, quando solicitado eletronicamente por este tribunal de contas, eu voto dois pontos. Dois. Pela notificação do senhor Martins Filos Cavalcante-Ressel, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária PEM, ou seu substituto legal, para tomar conhecimento do relatório de auditoria operacional e implementar as medidas corretivas necessárias para a melhoria do sistema prisional do Estado do Acre. Aqui eu faço um parêntese, desde que faça questão assadentária e financeira, não ocupa. Prossigo. Dois. Caminho de copa do relatório da DAF ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa do Estado do Acre, ao Governador do Estado do Acre, para conhecimento e para dar ampla divulgação nos meios oficiais de comunicação, todos nos termos da Lei Federal nº 12.527-2011, art. 7º, inciso 8º, a linha B, Lei de Acesso à Informação. Três. Determina a DAF o monitoramento das ações tomadas pela entidade para a correção dos achados de auditoria e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito excelente. É o meu voto. Em votação, o conselheiro Ronald Polan. Conselheira Dussneia Benício. Vou votar com o relator, seu presidente, como ele já destacou no voto, que também é agora para o atual, responsável pelo IAPEM. Voto na íntegra com o conselheiro relator. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, a auditoria operacional tem uma peculiaridade. Nós não punimos de início, não aplicamos nenhuma sanção, mas é recomendado que o gestor apresente um plano de ação para que o tribunal possa fazer o monitoramento dessas atividades e acompanhar, dando prazos. E aí, como o conselheiro relator também ressaltou, a questão orçamentária e financeira para que ele possa executar essas ações e poder, assim, reparar todas as irregularidades que foram aí detectadas. Mas eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro relator com essa observação. Senhor presidente, só um destaque. Eu tive a oportunidade de participar de um curso sobre as auditorias e os governos. Na verdade, quando se começa a fazer essas auditorias de resultados operacionais, geralmente os gestores, claro que numa democracia e num Estado mais maduro do que o nosso, os gestores apresentam, eles fazem um diagnóstico preliminar do setor e apresentam, como disse o nobre relator, a parte orçamentária e financeira correspondente para atacar os itens que toca aquela pasta. Criticar é fácil. Os indicadores, se vai diminuir, no caso aqui, os presídios, o número de pessoas que são atendidas lá no aspecto de saúde, de atendimento familiar, corretivos. Então, ele vai, para cada item ele faz a discriminação que a conselheira Maria de Jesus coloca, que tem que ter um plano com o diagnóstico preliminar. Aí nós vamos fazer a auditoria. Isso é um processo de amadurecimento da nossa democracia, ultrapassando essa visão formalista. E por isso que o tribunal é o próximo passo dos órgãos de controle, é chegar aos resultados. Esse é o caminho. Então, como nós estamos fazendo isso e, às vezes, vem de uma esfera nacional, como falou o nobre procurador, é um efeito... Mas eu acho que as regiões ou os estados deveriam tomar a iniciativa de avançar para ter planos. Nós abdicamos de fazer planejamento desde a década de 80 e agora estamos sem planos, sem rumos, sem bússola, sem cachorro na mata, na floresta. Quando você não tem um cachorro, você se perde. Hoje é o GPS. E na gestão é o planejamento. Exatamente. E aí vem as auditorias correspondentes, que são as de resultados. Bom, mas é o que a gente tem que visar para o futuro, de ter um país que planeje o seu futuro. Fomos à decisão, decisão decidiu-se à unanimidade. Nos termos do voto do nobre conselheiro relator, passamos ao processo 24.715. Antes, porém, eu quero registrar a presença do doutor Tales Vinícius. Seja bem-vindo, meu doutor, volte sempre. E com a palavra o nobre conselheiro relator, doutor Ronald Polanco Ribeiro. O processo 24.715. Dois, Doutor Polanco. Trata de recurso de reconsideração interposto às folhas 2 a 13, pelo então secretário, senhor João Tamaturgo Neto, de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, contra a decisão contida no Acordo 1.837, barra 2018, Câmara, TCE, desarada nos autos do processo 23.994, apurar a responsabilidade pelo não envio e o envio intempestível das informações no portal de licitações do TCE. aqui descumprindo uma resolução nossa, 97, 2015, que o condenou ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais. No recurso, o recorrente manifestou suas razões, argumentando que a não inserção das informações de licitações no portal do LICOM foi em decorrência da inexistência na lista de opções do portal da modalidade institulada Comparação de Preços. Consignou o recorrente que até os meados de 2017, a CPL inseria no portal do LICOM as modalidades denominadas Comparação de Preços na opção Shopping. Análise técnica, a folha 27 a 32 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dá-lhe parcial provimento para excluir o item 2 do acordo e pela manutenção na totalidade dos e mais itens do acordo. Para isso ser ministerial, a folha 36 a 38. É o nosso relatório, senhor presidente. Uma palavra ao Ministério Público para a sua manifestação. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor João Tomaturgo Neto em desfavor do acordo número 1837-2018 exarado nos atos do processo número 23.994-2017 que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570 em face do descumprimento de disposições previstas na resolução TCE número 97-2015. O recorrente insurgiu-se contra a sanção imposta por meio da documentação vista às folhas 2 a 13 onde se justifica argumentando que o LICOM não possibilita o cadastramento de licitações realizadas sob a modalidade denominada entre aspas comparação de preços. Fato que concorreu para a lacuna quanto ao envio das informações preliminares pela CPL do Estado do Acre prejudicando na sequência a inserção dos demais lançamentos pelos órgãos setoriais neste caso a CEAPROF. Posteriormente o ex-gestor ainda reiterou suas razões por meio de expediente visto a folha 21 e documentação complementar onde pleiteia tratamento semelhante à decisão do plenário desta corte no acórdão número 10.799-2018 que tratou da mesma matéria onde naquela oportunidade a multa imputada ao responsável foi excluída. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso com fundamento nos artigos 67 e 68 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 quanto ao mérito acatou as ponderações do sucumbente acerca da deficiência do sistema LICOM considerando que este possibilita a inserção de dados apenas na modalidade intitulada shopping e que apesar de tratar-se de modalidade análoga à comparação de preços poderia resultar em dúvidas às operadoras do sistema contudo ressaltou que a omissão do gestor não ocorreu somente nessa modalidade uma vez que deixou de inserir no sistema LICOM diversas outras licitações por fim em análise mais detida no areste recorrido verificou a improcedência da determinação constante no item 2 considerando que ainda na oportunidade do contraditório o gestor fez prova da inserção das informações ausentes junto ao LICOM restando necessária a reforma do acordo número 1837 barra 2018 quanto a este item o processo chegou ao ex-ministério público de contas em 29 de janeiro de 2019 a peça preenche os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 68 da lei complementar estadual número 38 barra 93 razão pela qual o presente recurso merece ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que o recorrente apresentou razões relativas à ausência de envio das informações obrigatórias ao LICOM nos termos da resolução TCA número 97 barra 2015 baseando seus argumentos em uma deficiência do portal de licitações desta corte de contas contudo do que se extrai dos autos originários a infração remanescente a ser atribuída ao gestor restringiu-se apenas a intempestividade no envio das informações considerando que os dados ausentes só foram inseridos após sua regular citação para o contraditório portanto resta verificada inconsistência na parte inicial da redação do item 2 do acordo em tela ante a ausência de fundamento para determinação ali prevista devendo permanecer somente a parte dispositiva referente à notificação dos responsáveis quanto à obrigatória observância da resolução TCE número 97 barra 2015 relativamente ao acordo número 10.799 barra 2018 citado pelo recorrente como guarida à exclusão da multa que ele foi imputada depreente-se da análise correspondente que se baseou em comprovar a deficiência dos serviços de telefonia e de internet no município de Marechal Tamaturgo fato que gerou atraso no envio de várias informações daquele município justificativa que foi acatada por esta corte cuja decisão também se amparou na verificação de que foram adotadas medidas efetivas que evitaram novos atrasos no envio das informações obrigatórias ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe parcial provimento no seguinte sentido pela retificação do item 2 do acordo número 1837 barra 2018 excluindo-se a parte inicial da redação considerando a comprovada ausência de fundamento para determinação nela contida mantendo-se a parte referente a notificação quanto a correta observância dos dispositivos constantes na resolução TCE número 97 barra 2015 e 2 pela exclusão do item 3 do acordo número 1837 considerando-se exposto no item 1 acima e ainda que o acompanhamento quanto ao envio e análise dos dados ao licon nos termos do artigo 1º parágrafos 1º e 2º da resolução TCE número 97 barra 2015 já se constitui em atribuição inerente ao exercício do controle externo exercício por esta corte de contas é o pronunciamento palavra nobre conselho relator para proferir o seu voto o voto senhor presidente é pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo secretário senhor João Tomaturo Neto no mérito pela procedência parcial para excluir os itens 2 e 3 do acordo e pela manutenção do item 1 do acordo recorrido pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro José Augusto conselheira 739 que continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo então gestor senhor Daniel Queiroz de Santana diretor presidente da fundação Elias Mansu contra a decisão contida no acordo 10.029 2016 plenário exarado já no processo 5.516 recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 10.029 processo 15.516 denúncia de irregularidade na execução da ata de registro e preço 51 barra 2010 processo 2010 na ocasião da sessão plenária realizada em 6 de outubro de 2016 os membros desta corte acordaram por maioria por condenar o recorrente ao pagamento de multa no valor de 7.140 reais conforme o acordo já citado que é o acordo 10.029 transcrevo aqui o acordo no recurso o recorrente manifestou suas razões argumentando primeiro a ausência de irregularidade no processo de pagamento a empresa T.A.Mota no âmbito da execução data de registro e preço 51 barra 2010 em face que os pagamentos seguiram critérios objetivos segundo regularidade da aquisição direta de equipamentos de som e vídeo com fundamento do artigo 24 inciso 5 e 7 da lei de licitações em face de duas licitações fracassadas e outra que não foi ninguém deserta o que caracterizava a ausência de interesse por outras empresas ou seja três situações prescrição da pretensão administrativa sancionadora precedente deste tribunal já desproporcionalidade do valor da multa aplicada análise técnica as folhas 29 a 37 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito negar-lhe provimento mantendo a totalidade na totalidade do teor do acordo recorrido parecer ministerial as folhas 42 e 43 é o nosso relatório com a palavra o ministério público para o seu para sua manifestação é trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Daniel Queiroz de Santana contra o acordo número 10.029 barra 2016 que reconheceu procedência parcial a denúncia contra a sua gestão à frente da fundação Elias Mansur exercício de 2010 e o multou em 7.140 reais em face de um infringência aos artigos terceiro 40 inciso 7 41 e 43 inciso 5 44 e 45 da lei 8666 barra 93 na definição do objeto licitado para a contratação de empresa especializada em iluminação e sonorização de eventos dois aquisição direta de equipamento de áudio e vídeo sem procedimento licitatório ou de dispensa de pesquisa de mercado para definição do preço de aquisição agravada ainda pela falta de habilitação da empresa para comercializar os produtos adquiridos a peça preenche seus requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 67 inciso 1 e 68 ambos da lei orgânica da corte suscita o recorrente objetivando a reforma do aludido aresta em síntese a ausência de irregularidade nos processos de pagamento a empresa teamota microempresa no âmbito da execução data de registro de preços número 051 barra 2010 regularidade da aquisição de equipamento de som e vídeo prescrição da pretensão administrativa sancionadora precedente deste tribunal e desproporcionalidade do valor na multa aplicada os argumentos expendidos segundo a instrução não mudaram o quadro de irregularidade descrito com o que concordamos inclusive porque a penalidade foi aplicada dentro do prazo isto posto sugerimos o conhecimento e o não provimento do apelo é o pronunciamento palavra nobre conselho relator para proferir o seu voto observando os autos denota-se que das impropriedades detectadas ao final da instrução desses autos que é o processo 15.516 que originou a condenação ao pagamento de multa proveniente do acordo 10.029 barra 2016 plenário decorreu de erros procedimentais e formais de cunho administrativo dos quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção nas próximas edições da matéria porque sanáveis conforme precedentes da época deste tribunal as seguintes impropriedades foram motivos para aplicação da multa primeiro infringência aos artigos terceiro e quarenta inciso sete quarenta e um quarenta e três inciso cinco quarenta e cinco e quarenta e seis da lei de licitações em face da suposta definição incorreta do objeto licitado para contratação de empresa especializada em iluminação e sonorização de eventos o segundo é aquisição direta de equipamentos de áudio e vídeos sem procedimento licitatório ou de dispensa de pesquisa de mercado para definição do preço de aquisição agravado ainda pelo pela falta de habilitação da empresa para comercializar os produtos adquiridos quanto a primeira impropriedade verifica-se que o motivo que ensejou a aplicação da multa foi uma relação em relação a definição do objeto que ensejou a aplicação de multa por infringir preceitos da lei de licitação que são os artigos citados o terceiro quarenta inciso três o quarenta e um quarenta e três o quarenta e quatro e quarenta e cinco da análise de tais preceitos legais denota-se que a norma que as normas citadas se referem aos critérios de procedimentos da licitação e julgamento das propostas face a anterior face essa anterior a da execução contratual que foi o objeto da denúncia e muito menos tem a ver com a definição do objeto licitado assim foi indevida aplicação de multa fundamentada nos preceitos legais citados acima recorrido e transferido acima portanto tendo em vista que o fundamento da condenação foi equivocadamente invocado tendo em vista que o objeto da denúncia trata-se da execução contratual e a multa ocorreu em face de uma suposta definição incorreta do objeto não há motivo para aplicação de penalidade que foi imposta pelo acordo e quanto a segunda impropriedade a mesma se funda em três ocorrências primeira aquisição direta de equipamentos sem processo licitatório segunda foi pela suposta não realização de pesquisa de preço e terceira foi sobre alegação de que a empresa contratada não teria habilitação para comercializar equipamentos sobre estas ocorrências acolho as razões impostadas no recurso a folha 11 a 14 que de forma sucinta eu fiz uma transcrição que não vou ler de acordo com o recorrente a aquisição dos equipamentos de forma direta teve como fundamento o artigo 24 inciso 5 e 7 da lei geral de licitações o 24 diz o seguinte é é dispensável a licitação o seu o quinto o quanto não quando não acudirem interessados a licitação anterior e esta justificadamente não poder ser repetida sem prejuízo para a administração mantidas neste caso todas as condições pré-estabelecidas no sétimo quanto as propostas apresentadas quando as propostas apresentadas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com fixado fixados pelos órgãos oficiais competentes caso em que observado parágrafo único do artigo 48 desta lei e persistindo a situação será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior aos constantes no resiste preço ou dos serviços bom como foi fundamentado no recurso do ex-gestor a contratação só ocorreu depois da terceira tentativa de realização de realizar licitação vale lembrar que a lei como o gestor demonstrado anteriormente faculta a administração realizar a contratação direta neste caso desde que observada duas condições primeira quando a licitação não poder ser repetida sem prejuízo para a administração segunda a manutenção em tóto das condições originalmente estabelecidas no ato convocatório da leitura dos dois relatórios não foi possível constatar se a área técnica fez esse tipo de análise ou seja se a contratação direta obedeceu as condições originalmente estabelecidas em edital portanto depois de três tentativas e sem o resultado esperado ou seja sem a definição da proposta mais vantajosa não vejo o obedecer a administração adquirir de forma direta como fez como assim fez o gestor em vista disso neste item específico também razão assiste ao recorrente não cabendo a multa por esse motivo quanto a suposta ausência de pesquisa de preços não vejo necessidade de anexar outro documento desta natureza se no processo originário já constatar tais peças como indicou o gestor pois a contratação direta foi uma consequência das licitações desertas ou fracassadas portanto assiste a razão ao gestor no tocante a essa possível falha formal sobre a alegação de que a empresa não tinha habilidade para comercializar equipamentos também não vejo nenhum óbvio em face que não restou demonstrado a suposta ausência no objeto social da empresa desse ramo de atividade assim acolhidas as razões recursais e ainda em face do advento do instituto da prescrição por ter decorrido mais de cinco anos da data dos fatos até este julgamento deixo de considerar aplicação de multa bem como acolho também as razões apresentadas às folhas 15 e 16 dos autos aqui tratados voto então pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo então diretor da fundação de cultura Elias Mansur o senhor Daniel Queiroz de Santana no mérito pela procedência para excluir os itens dois e três do acordo 10.029 barra 16 plenário pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto excelência eu continuo eu conheço o recurso pela propriedade da prestividade e no mérito nego o provimento acompanha a íntegra para ser ministerial conselheira do Sneb é esse com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus excelência eu conheço do recurso mas nego o provimento então voto na forma do voto do conselheiro José Augusto empatou eu voto com o conselheiro relator decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.235 que tem como relatora a nobre conselheira do Sneb ministro quem conceda a palavra obrigada excelência o processo 24.235 e o 24.236 eu gostaria de votar em conjunto ouvido o ministério público e os nobres pares o processo 24.235 e 24.236 ouço o ministério do ministério público nada oposto senhor presidente doutor José Augusto doutor Ronald Polanco Maria de Jesus com a palavra a nobre conselheira do Sneb ministro obrigada excelência senhor procurador chefe doutor Sérgio comemendonça senhora conselheira senhores conselheiros cumprimento também a todos os acadêmicos aqui e também os assessores que se encontram tratam-se de recursos de reconsideração interpostos pelo senhor Altemir de Pinho Neri e Sebastião Cruz da Silva com o objetivo de reformar o acórdão do plenário de número 10.323 de 8 de junho de 2017 que foi proferido nos autos 21.837 que se referiu a prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acre relativo ao exercício de 2015 eis os termos do julgado agora recorrido cuja relatoria coube ao ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro a emenda do processo de prestação de contas foi o seguinte a ausência de confirmação do valor relativo ao estoque informado no relatório do movimento do almoxarifado apresentado no anexo 14 da prestação de contas devolução solidária e imputação de multa aos gestores e ao contabilista notificação do atual gestor nesse julgamento da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acre foi imputado uma devolução além da conta ter sido considerada irregular e multas também aos gestores e resignados portanto com essa decisão do tribunal os recorrentes manejaram tempestivamente recursos de reconsideração registrados e autuados sobre os números 24.235 de 2017 do senhor Altemir Pioneri e 24.236 também de 2017 do senhor Sebastião Cruz da Silva conforme se depreende dos protocolos acostados a folha 3 dos autos e certidões de folhas 10 e 13 respectivamente nas razões recursais constantes as folhas 20 e 36 dos autos 24.235 de 2017 em síntese postularam a reconsideração do julgado ao argumento de que o relatório de movimentação do almoxarifado foi devidamente corrigido e ajustado também o saldo no exercício de 2016 pelo que pugnam pela reforma do acordo para que sejam consideradas regulares as contas relativas a 2015 e afastadas as multas aplicadas processos distribuídos em 12 do 12 de 2017 em cumprimento ao despacho de folha 19 dos autos número 24.235 foram encaminhados à diretoria de auditoria financeira e orçamentária que se manifestou por meio da segunda inspetoria geral de controle externo pelo provimento dos recursos folhas 39 e 41 o ministério público de contas por meio de seu ilustre procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza manifestou-se as folhas 46 e 47 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para sua manifestação esse pronunciamento já servirá para os dois processos trata-se de recursos de reconsideração interpostos tempestivamente pelos senhores Sebastião Cruz da Silva e Altemir de Pinho Neri respectivamente presidente da câmara e contabilista à época com a finalidade de reformar o acordo número 10.323 barra 2017 que considerou irregular a prestação de contas da câmara municipal de Porto Acre referente ao exercício de 2015 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 39 e 41 do processo número 24 235 2017 os autos foram remetidos ao ministério público de contas no dia 10 de janeiro de 2019 os pressupostos recursos foram integralmente cumpridos razão pela qual os presentes recursos devem ser conhecidos a decisão recorrida considerou irregular a prestação de contas e condenou os recorrentes ao ressarcimento da importância de 80 mil 754 reais e 22 centavos além das multas em virtude da falta de confirmação do saldo do estoque a segunda inspetoria analisou a documentação trazida na fase recursal e constatou que os relatórios de movimentação do almoxarifado foram devidamente corrigidos e o saldo ajustado no exercício seguinte ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento dos recursos por serem próprios e tempestivos para no mérito dar-lhes parcial provimento retirando da decisão recorrida a irregularidade o ressarcimento e as multas tornando a prestação de contas regular com ressalva nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento palavra nova com a relatora para proferir o seu voto obrigado excelência antes de apreciar o mérito recursal cumpre informar que os recursos de reconsideração atendem a todos os pressupostos recursais razão pela qual deles conheço e passo a análise do mérito em síntese os recorrentes buscam a reforma do acordo número 10.323 de 2017 do plenário no qual foi julgada irregular prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acre relativo ao exercício 2015 em razão da ausência de confirmação do estoque no valor de 80.754,22 no relatório do movimento do almoxarifado apresentado no anexo quarto da prestação de contas descumprindo os artigos 83 85 e 105 da lei federal número 4.320 e 64 em complemento às razões recursais foi encaminhado o relatório de movimentação do almoxarifado devidamente corrigido e demonstrado que no exercício 2016 foi ajustada a conta estoque do balanço patrimonial da unidade às folhas 33 e 35 afastando a irregularidade detectada posto isso conheço dos recursos de reconsideração apresentados pelos senhores Altemir de Pinho Neri e Sebastião Cruz da Silva e no mérito dou-lhes provimento para reformar o acordo número 10.323 de 2017 do plenário desta corte modificando o item 1 para julgar regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acre relativa a esse 2015 de responsabilidade dos senhores Maurílio Borges da Silva e Sebastião Cruz da Silva com fundamento no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e consequentemente excluindo os itens 2 e 3 já que não mais subsiste a condenação ao ressarcimento horário e ao pagamento de multas e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho a relatora excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro Maria Jesus com a relatora excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.666 que continua como relatora a nobre conselheira Dulce Neia quem conceda a palavra obrigada excelência trata-se este processo de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas com o objetivo de reformar o acordo número 10.659 do plenário de 2 de março de 2018 prolatado nos autos número 16.120 de 2012 que se referiam a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves relativo ao exercício de 2011 eis aqui os termos do julgado recorrido cuja relatoria coube a luz conselheiro Ronald Polanco Ribeiro emenda a prestação de contas Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves vistos, relatados e discutidos os autos do processo assim identificado acorda os membros do Tribunal de Contas do Estado Acre por unanimidade maioria nos termos do voto do conselheiro relator Ronald Polanco Ribeiro e Antônio Jorge Malheiro nos termos do artigo 51 inciso 3º da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas prefeito à época em razão das seguintes impropriedades déficit orçamentário sem lastro financeiro descumprimentos de limites legais e constitucionais com a saúde remuneração do magistério de pessoal pela ressalva dos seguintes itens tendo em vista que em 2011 tais impropriedades ensejavam ressalvas inconsistências contábeis ausência de controle interno e ao final pela notificação do responsável do resultado do julgamento e resignado com a decisão o Ministério Público de Contas manejou tempestivamente o presente recurso de reconsideração conforme se depende do protocolo acostado a folha 2 dos autos certidão de folha 10 afirmou o paquê que é devido ressacimento no montante de 3.398 reais e 13 centavos que corresponde ao valor pago a maior a título de subsídio para os então prefeito e vice-prefeito no exercício de 2011 não sendo aplicável o princípio da insignificância uma vez que se trata de dano ao erário municipal que não pode ser relevado e sustentou que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula número 599 que prevê ser inaplicável mencionado o princípio aos crimes contra a administração pública por fim requeriu o conhecimento e o provimento do recurso de reconsideração às folhas 2 a 9 processo distribuído em 1º de agosto de 2018 e em cumprimento ao despacho de folha 13 foi oportunizada ao senhor Francisco Ernesto de Freitas apresentar contra-razões ao recurso interposto tendo recorrido o deixado o prazo transcorrer em Nauves caminhado feito à diretoria de auditoria financeira orçamentária esta se manifestou por meio da sua segunda inscritoria pelo provimento do recurso apresentado pelo Ministério Público de Contas para condenar o ex-gestor a ressarcir o erário municipal montante de R$ 3.398,03 folhas 21 e 24 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público para a sua manifestação considerando que o parquê quem promoveu a interposição do recurso que já foi detalhadamente relatado pela nobre conselheira eu acredito que possa ser passado diretamente ao voto com a palavra a nobre conselheira relator para proferir o seu voto pois na excelência antes de apreciar o mérito recursal cumpre informar que o recurso de reconsideração atende a todos os pressupostos recursos razão pela qual o dele conheço e passo a análise do mérito em síntese o recorrente busca a reforma do acordo número 10.659 de 2018 do plenário que no julgamento das contas da prefeitura municipal de Rodrigues Alves relativas a 2011 deixou de condenar o responsável ao ressarcimento de R$ 3.398,13 que corresponde ao valor pago a maior a título de subsídios para os então prefeitos vice-prefeito no exercício de 2011 apurou a área técnica que os subsídios dos agentes políticos foram fixados por meio da resolução número 001 de 15 de agosto de 2008 a folha 42 dos autos número 16 120 que previa o pagamento dos montantes de R$ 9.000 R$ 8.100 e R$ 3.200 ao prefeito vice-prefeito e secretários municipais respectivamente na análise dos empenhos constatou-se que nos meses de outubro a dezembro de 2011 o senhor Francisco Ernilson de Freitas recebeu o valor de R$ 9.686,14 perfazendo o montante de R$ 2.058,42 pagos a maior e o senhor Manuel da Silva Magalhães então vice-prefeito no mês de janeiro de 2011 recebeu o valor de R$ 8.270,59 e nos meses de fevereiro a abril e agosto a dezembro recebeu o valor de R$ 8.246,14 perfazendo o montante de R$ 1.339,71 pagos a maior verifica-se que houve o dispêndio do montante de R$ 3.398,13 em desacordo com a norma local e sobre isso o ex-gestor nada esclareceu sendo cabível portanto ressarcimento ao horário municipal considerando previsto nos artigos 61 inciso segundo da carta estadual e 36 inciso primeiro da lei complementar estadual número 38 barra 93 e a inaplicabilidade do princípio penal da insignificância mostra-se necessário o reconhecimento do dano ocasionado ao horário municipal ocasionado pela grave infringência ao ordenamento jurídico aplicável à matéria condenando-se o responsável ao devido ressarcimento saliente-se por fim que nos termos do artigo 78 da lei complementar estadual é possível o arquivamento do feito para abre aspas evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento fecha aspas mas sem cancelamento do débito a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada quitação no presente caso o valor já foi apurado já foi apurado e dispensar o seu ressarcimento viola a competência desta corte de contas posto isso conheço do recurso de reconsideração apresentado e no mérito do provimento para modificar o acordo número 10.659 de 2018 plenário para incluir a condenação do senhor Francisco Ernilson de Freitas a devolução aos cofres do município de Rodrigues Alves no prazo de 30 dias do valor de 3.398 reais e 13 centavos que corresponde ao valor pago a maior a título de subsídios para os então prefeitos e vice-prefeitos no exercício de 2011 conforme previsto nos artigos 54 e 78 da lei complementar estadual número 38 barra 93 impondo ainda o pagamento de multa do percentual de 10% nos termos do artigo 88 do referido diploma legal alterar o parecer prévio número 659 de 2018 para incluir a irregularidade detectada qual seja o pagamento de subsídios ao prefeito e vice-prefeito em desacordo com a resolução número 001 de 15 de agosto de 2018 enviar cópia do acordo ao atual gestor do município de Rodrigues Alves para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário considerando o dano apurado e após a formalidade de estilo enviar os autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanhe a excelência conselheiro Ronald Polanco acompanhe o voto só não acompanhe o valor de pequena monta não é não é conselheira Maria de Jesus acompanhe o relator excelência só uma questão de ordem senhor presidente o conselheiro Ronald Polanco então ele não vai acompanhar o meu voto porque o meu voto trata especificamente do valor então ele acompanha não acompanha ele nega provimento ao recurso ministerial decisão decidiu-se por maioria no termo do voto da nobre conselheira do Sineia divergindo o conselheiro Ronald Polanco passamos ao processo 24.655 continua como relatora nobre conselheira do Sineia Benítez de Araújo para quem conselha a palavra Obrigada excelência esse processo é autônomo instaurado para apurar a responsabilidade do senhor Marco Antônio Brandão Lopes em razão do descumprimento do acordo 10.157 de 2 de fevereiro de 2017 proferido nos autos número 14.973 de 2011 no mencionado deciso o plenário decidiu por unanimidade o que segue emenda processo autônomo acumulação de cargos verificação possível ilegalidade providências da secretaria de estado de origem na análise da legalidade da acumulação de cargos devem ser observadas as hipóteses previstas no artigo 37 inciso 16 da carta federal e a compatibilidade de horários levando-se em conta os princípios da eficiência e da dignidade da pessoa humana no caso concreto na decisão por unanimidade foi a notificação ao senhor secretário de estado de educação para proceder a instauração de processo administrativo com fundamento no artigo 194 da lei complementar estadual número 39 barra 93 para averiguação quanto a legalidade da acumulação de cargos públicos especialmente no tocante ao cumprimento da respectiva carga horária pelos senhores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão devendo informar se o resultado esta curta de contas no prazo de 150 dias e implementar medidas eficazes no controle de frequência de seus servidores especialmente nos casos de acumulação de cargos públicos com fundamento dos artigos 37 inciso 16 da carta federal e 168 da lei complementar estadual número 39 barra 93 e aqui então a diretoria de auditoria financeira assamentária por meio da quarta inspetoria geral de controle externo ela acompanha essas decisões então aqui emanadas e verificou se o descumprimento nesse sentido a DAF se manifestou pela citação do responsável tendo em vista a ausência de informações acerca do cumprimento ou não do acordo número 10.157 de 2017 em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa houve a citação do responsável por meio do diário eletrônico de contas número 940 divulgado no dia 13 de setembro de 2018 tendo o gestor deixado transcorrer o seu prazo sem defesa embora até tenha sido concedida sua dilação o ministério de contas em manifestação subscrita por seu licenciado procurador doutor joão edimelo neto pronunciou-se as folhas 45 e 46 é o relatório senhor presidente uma palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de procedimento para apuração de responsabilidade do senhor marco antônio brandão lopes secretário de estado de educação esporte pelo descumprimento de decisão exarada por esta corte de contas constante do item 1.1 do acordo número 10157 barra 2017 por meio do qual lhe foi determinada abertura de processo administrativo para apurar eventual acumulação irregular de cargos públicos pelos senhores antônio luiz batista de macedo e josé augusto brandão em sede de análise técnica realizada pela quarta inspetoria apurou-se que o gestor embora devidamente notificado da decisão desta corte quedou-se inerte não informando no prazo assinalado no acórdão a adoção das providências determinadas com efeito verifica-se que o referido acórdão proferido em fevereiro de 2017 determinou entre outras providências que o gestor da secretaria de estado de educação e esporte procedesse a instauração de processo administrativo com fundamento no artigo 194 da lei complementar estadual número 39 barra 93 para averiguação quanto a legalidade da acumulação de cargos públicos especialmente no tocante ao cumprimento da respectiva carga horária pelos senhores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão assinalando-se prazo de 150 dias para que a apuração fosse concluída e os resultados informados a esta corte de contas não obstante embora devidamente notificado a decisão no dia 5 de junho de 2017 o gestor não se manifestou no prazo assinalado tampouco apresentou resposta à notificação específica firmada pelo excelentíssimo senhor presidente desta corte de contas em 13 de dezembro de 2017 em junho de 2018 um ano após a ciência da decisão contida no acórdão o gestor solicitou dilação de prazo para apresentar as informações cabíveis por 15 dias mas ainda uma vez não enviou qualquer documentação determinada então apuração de responsabilidade pela omissão procedeu-se a atuação do presente feito tendo sido gestor devidamente citado em 13 de setembro de 2018 em resposta solicitou novamente dilação de prazo para a manifestação ao final do qual novamente quedou sinérgico ante o exposto opina esse ministério público de contas pelo reconhecimento da irregularidade consistente na omissão em cumprir no prazo assinalado determinação desta corte de contas contida no item 1.1 do acórdão número 10.157 barra 2017 e desse modo pela aplicação em desfavor do gestor da multa prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem prejuízo da reiteração da cobrança para adoção da medida omitida sob pena de responsabilidade e exasperação da análise caso ocorra nova desobediência é o pronunciamento a palavra relatora para proferir o seu voto obrigada excelência trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do senhor Marco Antônio Brandão Lopes em razão do descumprimento do acordo número 10.573 2017 que determinou a instauração de processo administrativo com fundamento no artigo 194 da lei complementar nº 39 barra 93 para averiguação quanto à legalidade da acumulação de cargos públicos especialmente no tocante ao cumprimento da respectiva carga horária pelos senhores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão e que o seu resultado fosse enviado a esta corte de contas no prazo de 150 dias verifica-se que o ex-gestor foi notificado em 2 de junho de 2017 por meio do diário eletrônico de contas nº 644 e novamente notificado em 10 de janeiro de 2018 por meio do ofício TCEAC GP of nº 310 de 2017 mas não houve manifestação do presente feito após a citação também não foi demonstrado o cumprimento do acordo nº 10.573 de 2017 ou apresentados esclarecimentos sobre eventual impossibilidade de fazê-lo em consulta às publicações no diário oficial do estado verificou-se a instauração de processo administrativo disciplinar em 10 de dezembro de 2018 para apurar a acumulação de cargos apenas pelo senhor José Augusto Brandão constatando-se que o ex-gestor agiu após quase dois anos da prolação do acordo e inclusive após a citação deste feito nada esclarecendo sobre as providências adotadas sendo cabível portanto a aplicação de multa prevista no artigo 89 inciso 4º da lei complementar estadual número 38 barra 93 ante ausência de justificativa e restando caracterizado não cumprimento de decisão desta corte de contas quanto ao seu valor devem ser levadas em consideração a infração cometida bem como sua gravidade e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade além de seu efeito pedagógico ante exposto estando caracterizada a infração à lei complementar estadual número 38 barra 93 voto pela aplicação de multa ao senhor Marco Antônio Brandão Lopes no valor equivalente a 500 UPF unidade padrão fiscal do estado do Acre consoante preconizado no artigo 139 inciso 2º do regimento interno deste tribunal que perfaz a quantia de 3.570 reais e ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias nos termos do parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal notificação do senhor Marco Antônio Brandão Lopes para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando o de que na hipótese de descumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 notificação do atual secretário de estado de educação para conhecimento do teudo do acordo número 10.157 de 2017 e que informe a esta corte de contas em 15 dias o resultado do processo administrativo disciplinar instaurado por meio da portaria número 2.871 de 5 de dezembro de 2018 enviar a cópia do acordo à diretoria de auditoria financeira e assentara para acompanhamento e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira Maria de Jesus acompanha relator decisão decidiu se é unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator passamos ao processo 130 3495 que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus é quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhora conselheira senhores conselheiros senhor procurador senhora secretária cumprimento também os acadêmicos da Uninorte aqui presente e todos os colegas de trabalho e todo o plenário trato o presente processo de consulta formulada pela senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues procuradora geral de justiça do estado do Acre acerca da possibilidade de concessão de acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria percebidos por membros e servidores do ministério público do estado do Acre com a finalidade de custear despesas com assistência permanente para cuidados da saúde em sua exposição a consulente formula as seguintes indagações um o membro e o servidor regido pelas leis complementares estaduais número 291 de 2014 e 39 de 1993 tem direito ao percebimento do acréscimo ou adicional de 25% sobre os proventos de aposentadoria com a finalidade de custear despesas oriundas de assistência permanente para cuidados da saúde 2 sendo positiva a resposta à pergunta precedente aludido o acréscimo é devido a todas as modalidades de aposentadoria de quem necessita de cuidador ou seja tal majoração não se restringe somente à aposentadoria por invalidez considerando a interpretação de leis consolidadas nos recentes julgados pela turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais nos processos números que número enorme 5.107 e o processo 5.011 de 904 e ainda o 42.000 de 2013 e a par do silêncio da legislação própria do Ministério Público 3. Sendo positiva a resposta às perguntas anteriores e itens 1 e 2 ou seja concedido o acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria em qualquer de suas modalidades com a finalidade de custear despesas oriundas da assistência permanente para cuidados da saúde a recolhimento de tributos imposto de renda e contribuição previdenciária a primeira inspetoria por meio de sua análise as folhas de 7 a 12 sugere o conhecimento da presente consulta por atender os requisitos legais mesmo inexistindo o parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente como recomenda o parágrafo segundo artigo 142 do regimento interno desta corte adentrando no mérito da consulta a análise técnica expõe e conclui em síntese que não é possível a percepção do benefício de acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria por parte dos membros e servidores do Ministério Público do Acre com a finalidade de custear despesas oriundas de assistência permanente para cuidados da saúde por falta de previsão legal no regime próprio da Previdência Social do Estado do Acre a qual os membros e servidores do Ministério Público acriano estão segurados o Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 17 a 22 dos autos em pronunciamento da lavra do seu procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório com a palavra o Ministério Público de Contas para sua manifestação trata-se de consulta formulada pela senhora Cátia Regiane Araújo Rodrigues Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Acre acerca da possibilidade de concessão de acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria percebidos por membros do Ministério Público do Estado do Acre por meio do ofício número 628 barra 2018 recebido no dia 13 de setembro daquele mesmo ano a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 7 a 12 o processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas no dia 20 de novembro de 2018 cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 parágrafo segundo do regimento interno desta corte uma vez que não veio acompanhada com o parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente bem como versa sobre caso concreto apesar disso o Tribunal de Contas do Estado tenha catado indagações similares como forma de orientar os gestores públicos destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese esclarecido esse ponto passo a analisar as questões suscitadas são elas abre aspas um o membro e o servidor regidos pelas leis complementares estaduais número 291 barra 2014 39 barra 93 tem direito a percepção do acréscimo ou adicional de 25% sobre os proventos de aposentadoria com a finalidade de custear despesas oriundas da assistência permanente para cuidados de saúde dois sendo positiva a resposta a pergunta precedente aludido acréscimo é devido a todas as modalidades de aposentadoria de quem necessita de cuidador ou seja tal majoração não se restringe somente a aposentadoria por invalidez considerando a interpretação da lei consolidada nos recentes julgados pela turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais e a par do silêncio da legislação própria do ministério público e três sendo positiva a resposta às perguntas anteriores ou seja concedido o acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria em qualquer de suas modalidades com a finalidade de custear despesas oriundas da assistência permanente para cuidados de saúde há recolhimento de tributos posto de renda e contribuição previdenciária bom quanto a possibilidade de concessão de acréscimo de 25% sobre os proventos de aposentadoria percebidos por membros do ministério público do estado do Acre cabe ressaltar que os servidores públicos efetivos estaduais possuem um regime previdenciário distinto dos trabalhadores da iniciativa privada trata-se do regime próprio de previdência social RPPS estabelecido no âmbito de cada ente federativo que assegura por lei a todos os servidores titulares de cargo efetivo os benefícios previstos no artigo 40 da constituição federal vale destacar que os membros e servidores do ministério público do estado do Acre são segurados do regime próprio de previdência social do estado do Acre de acordo com o artigo 5º inciso 1 da lei complementar número 154 barra 2005 desse modo e considerando a inexistência de previsão nas leis complementares estaduais número 291 barra 2014 e 39 barra 93 ou em outro regramento legal que discipline o regime próprio de previdência social semelhante ao aludido artigo 45 da lei federal número 8213 barra 91 afirma-se que é inviável a concessão de adicional de 25% sobre o valor dos proventos de aposentadoria por invalidez no caso de servidor público inativo que necessite da assistência permanente de outra pessoa além disso o benefício não é previsto constitucionalmente para servidores públicos com regime próprio somente em lei do regime geral de previdência social em seu artigo 12 a lei prediz textualmente que estão excluídos das disposições desta servidores públicos com regime próprio de previdência social e aqui há a transcrição já de uma decisão do tribunal regional federal da quarta região que eu irei poupá-los assim conclui-se que diante do princípio da legalidade inserido no artigo 37 da constituição federal de 88 por não haver previsão legal não pode o ministério público do estado do Acre conceder adicional de percentual sobre os proventos de servidor aposentado que eventualmente necessite de auxílio permanente de outra pessoa pela atuação em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico vigente quanto aos questionamentos dos itens 2 e 3 restaram prejudicados em razão da resposta do item 1 ante o exposto este ministério público de contas opina pela resposta à consulta nos termos deste pronunciamento é o parecer com a palavra da nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigada excelência então a presente consulta foi formulada por autoridade competente tem a indicação precisa do seu objeto embora não tenha sido instruída comparecer do órgão de assistência técnico jurídica da autoridade consulente não implica óbvio ao cumprimento das exigências constantes do parágrafo segundo do artigo 142 da resolução TCE Acre número 30 de 96 inicialmente convém destacar que o acréscimo ou adicional de 25% sobre os proventos de aposentadoria concedido aposentados com a finalidade de custear despesas com assistência permanente para cuidados da saúde está previsto no decreto número 3.048 de 1999 que aprova o regulamento da previdência social e na lei número 8.213 de 91 que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social definida em seu artigo 9 que a previdência social compreende 1. o regime geral de previdência social 2. o regime facultativo complementar de previdência social nas duas legislações o benefício está previsto no artigo 45 que dispõe de forma idêntica que o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% isto é salientar que os membros e servidores do Ministério Público Estadual são regidos pelas leis número 291 de 2014 e 39 de 1993 cujo regime previdenciário é instituído pela lei complementar estadual 154 de 2005 que vessa sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado do Acre e cria o fundo de previdência estadual a qual traz em seu artigo 5º o rol dos segurados do regime próprio de previdência destacando no inciso 1 o servidor público titular de cargo efetivo e agente político dos poderes executivos legislativos judiciários ministério público e tribunal de contas e a lei previdenciária estadual lei complementar 154 de 2005 não prevê nenhum benefício adicional ao segurado ativo ou inativo que é necessitado a assistência permanente de outra pessoa a consulente indaga se o benefício é devido a todas as modalidades de aposentadoria de quem necessita de cuidador não se restringindo somente a aposentadoria por invalidez considerando a interpretação de lei consolidada nos recentes julgados pela turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais cujo entendimento é que o benefício também é extensível ao segurado aposentado por idade tempo de contribuição especial desde que comprove dependência de área de terceiros ocorre que essa uniformização abrange somente os aposentados pelo regime geral de previdência social porque tal extensão do benefício tem como base o artigo 45 da lei número 8.213 de 1991 nesse sentido superior tribunal de justiça no informativo de jurisprudências número 634 de 26 de outubro de 2018 expõe que comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro é devido o acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da lei 8.213 a todos aposentados pelo regime próprio de previdência social independente da modalidade de aposentadoria e eu trago também aqui cito a decisão do tribunal regional federal que foi citada pelo procurador onde ele nega pedido de servidor público federal aposentado por regime próprio de previdência social porque a aposentadoria dele não era por invalidez então o tribunal regional federal da quarta região negou este benefício assim diante das informações apresentadas constata-se que o acréscimo ou adicional de 25% sobre os proventos de aposentadoria com a finalidade de custear despesas oriundas da assistência permanente para cuidados da saúde aplica-se tão somente assegurados do regime geral de previdência social ante o exposto voto pelo conhecimento da presente consulta apresentada pela senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues procuradora geral de justiça do Estado do Acre respondendo em tese pela impossibilidade de concessão de acréscimo ou adicional de 25% sobre os proventos de aposentadoria percebidos por membros e servidores do Ministério Público do Estado do Acre com a finalidade de custear despesas com assistência permanente para cuidados da saúde por falta de amparo legal à luz da ordem jurídica vigente vez que os membros e servidores do referido parquê são assegurados do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado do Acre cuja legislação não prevê tal concessão os questionamentos dos itens dois e três da consulta restaram prejudicados em razão da resposta do item um e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhora conselheira senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto excelência quero cumprimentar ao nobre ao nobre procurador e ao nobre relator pela pela forma de como se expressaram com relação a essa matéria porque tive oportunidade voluntariamente ao conversar eu escuto sempre a Rádio Senado e eu manito está vendo a TV justiça e tive a felicidade de vir essa semana exatamente a decisão sobre essa matéria oriunda da quarta região e pelos tribunais superiores decididas assim eu felicito a vossa excelência pelo voto e acompanho na íntegra exatamente o que foi definido em plenário pelos tribunais superiores conselheiro ronaldi palanjo acompanho entendimento presidente conselheira do sneio voto com a relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.505 continua como relatora nobre conselheira Maria de Jesus é quem conceda a palavra obrigada obrigada senhor presidente quero agradecer as palavras do conselheiro José Augusto e quero estendê-las aos servidores do meu gabinete o processo trata de pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito municipal de Senador Guilmar em face da decisão contida no acordo número 10.041 de 2017 deste plenário exarada nos autos do processo número 19.398 de 2014 que tratava de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares na lei de responsabilidade fiscal julgado na seção ordinária número 1294 no dia 10 de agosto de 2017 no referido acordo a corte decidiu a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que foi a conselheira na Lugoveia primeiro pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito municipal de Senador Guilmar à época que resultaram em aumento de despesa com pessoal decorrente da lei número 80 de 2013 em face do disposto no inciso 1 do artigo 21 da lei complementar federal 101 2 pela aplicação de multa individualizada aos senhores James Pereira da Silva e André Luiz Tavares da Cruz Maia com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar número 38 no valor de 14.280 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias em face da prática de atos que resultaram em aumento da despesa com pessoal no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 quando a referida despesa já se encontrava acima do limite prudencial conforme apurado pela DAF pela DAF 3 pela notificação do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia para que proceda a redução das despesas de pessoal dos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal de tudo dando ciência a este tribunal de contas 4 pelo encaminhamento do apurado ao ministério público estadual para as providências que entender pertinente e 5 pelo arquivamento dos autos o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 730 do dia 5 de outubro de 2017 conforme se observa a folha 131 do processo número 19.398 de 2014 insatisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido de folhas 2 a 10 alega em síntese primeiro que em função de anulação dos votos recebidos pelo então prefeito do município senador Guilmar senhor James Pereira da Silva tomou posse no cargo como prefeito interino por ter sido segundo colocado em 9 de setembro de 2013 2 que em virtude de decisão proferida pelo colegiado do tribunal regional eleitoral foi afastado em 11 de novembro do mesmo exercício ou seja não executou a mencionada lei visto que os efeitos desta só passaram a vigorar após 90 dias de sua publicação 3 que a lei número 80 de 2013 foi proposta pelo gestor anterior senhor James prefeito da Silva em 30 de agosto de 2013 e aprovada pelo legislativo municipal em 2 de setembro de 2013 4 que não propôs nem deu causa ao aumento da despesa haja vista que o citado projeto foi proposto pelo gestor anterior ao final requer reconsideração da decisão culminando com a revisão das penalidades impostas tornando sem efeitos impositivos do acordo nº 10.441 de 2017 em seu desfavor alternativamente caso não seja entendida a ausência de culpabilidade que a multa aplicada seja dosada no importe de sua conduta que seja o presente recurso de revisão atribuído os efeitos dos artigos 160 e seguintes do regimento interno deste tribunal a área técnica pronunciou-se no relatório de folhas 53 e 60 e o ministério público de contas manifestou por meio de seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 65 e 66 é o relatório excelência com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito de senador Guilmar à época por meio de advogado regularmente habilitado nos autos com a finalidade de reformar o acordo nº 10.441 barra 2017 que considerou nulos os atos de pessoal praticados e imputou multa no valor de 14.280 reais a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 53 a 60 os atos foram remitidos ao ministério público de contas no dia 15 de janeiro de 2019 os pressupostos recursos foram integralmente cumpridos razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido a decisão recorrida considerou nulos os atos de pessoal e imputou multa ao gestor em virtude de flagrante de respeito ao artigo 21 inciso 1 da lei complementar federal número 101 barra 2000 que é a lei de responsabilidade fiscal a segunda inspetoria constatou que as alegações do recorrente não estão embasadas para modificar entendimento inicial pois este instituiu o plano de cargos carreiras e remuneração dos servidores públicos sem observar as regras impostas pela lei de responsabilidade fiscal ante o exposto esse ministério público de contas opina pelo conhecimento do pedido por ser próprio tempestivo para no mérito negar provimento é o pronunciamento com a palavra que é o pronóstico relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente o gestor recorre da decisão que lhe condenou o pagamento de multa individualizada no valor de 14.280 em face da prática de atos que resultaram em aumento da despesa total com o pessoal no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 quando a referida despesa já encontrava-se acima do limite máximo permitido conforme pesquisa efetuada junto ao sistema de prestação de contas do tribunal SIPAC o poder executivo do município senador Guiomar encontra-se acima do limite máximo da despesa com o pessoal estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal desde o exercício de 2012 diante deste cenário fica evidente que o órgão estava sujeito às vedações estabelecidas no parágrafo único do artigo 22 da mencionada lei não podendo aprovar qualquer ato que acarretasse aumento dessa despesa ressalta-se que a intenção do legislador com essa norma não foi uma proibição indiscriminada de qualquer ato de aumento da despesa e sim evitar situações insustentáveis como se observa neste caso a extrapolação do limite imposto pela lei assim com base nos fatos relatados e considerando que a situação do executivo municipal é recorrente e antecede o mandato provisório do reclamante voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo para no mérito nos termos do artigo 70 inciso 5 da lei complementar 38 dar-lhe provimento parcial no sentido de retificar o acordo número 10.441 2017 deste plenário para alterar o valor da multa aplicada no item 2 ao senhor André Luiz Tavares da Cusmaia de 14.280 para 3.570 com fundamento no inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual 38 considerando que este o senhor André Luiz sancionou a lei número 80 em 2013 que trata do plano de cargos e carreiras da secretaria de educação do município mas não foi responsável pela implementação desta visto que seu mandato por determinação do tribunal regional eleitoral foi de apenas 60 dias e consta da lei em questão em seu artigo 94 o prazo de 90 dias para regulamentação e eficácia e mantém inalterados os demais termos do acordo recorrido 2 pela notificação do senhor André Luiz Tavares da Cusmaia ex-prefeito do município senador Guilmar para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo o arquivamento do processo é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto excelência tomo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito mantenha a decisão recorrida não mudo conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira Dulcinea senhor presidente eu também conheço do recurso mas nego o provimento mantendo a decisão recorrida eu vou votar para eu voto na mesma linha do voto do conselheiro José Augusto decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto encerrado a pauta e não havendo expediente essa questão de ordem pois não a título de colaboração para que a secretaria da mesa corrija a pauta que não foi erro foi acho que foi uma só uma falta de colocação de digitação na quarta linha quando se diz recuperação de preços não é preso no primeiro processo é pre de preços não é de preços por gentileza só o título ok ok já está agradeço agradeço conselheiro José Augusto quero registrar a ausência justificada dos nobres conselheiros Antônio Cristóvão e Antônio Jorge Público de Contas obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes em especial os alunos de direito da Uninorte que muito nos honram com suas presenças creio que trazidos pela professora Janine que é nossa colaboradora no Ministério Público de Contas e isso é muito bom quero também agradecer todos aqueles que ajudaram para a realização da sessão de hoje e que para mim é uma satisfação muito grande retornar nessa data fiquei algum tempo ausente por conta de uma cirurgia que fui submetido no braço direito eu estava trabalhando mas não estava comparecendo as sessões do pleno porque estava impossibilitado sequer de manusear um processo ou de assinar qualquer documento e isso me criou assim muita dificuldade digo isso também para agradecer aqui ao procurador chefe adjunto doutor João Isidro de Melo Neto que esteve comparecendo as sessões durante a minha ausência quero também registrar o meu agradecimento ao conselheiro presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias que compareceu a minha posse na data do dia 19 lá em Brasília no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas é uma função que muito me orgulha o conselho tem desenvolvido um trabalho importante hoje tivemos um processo julgado aqui com relação ao sistema prisional que foi justamente um dos processos que foi trabalhado em nível nacional ou seja um problema comum a todos os estados e esses temas são sempre importantes e permite com que façamos ações conjuntas em todo o Brasil simultaneamente nada mais a comunicar muito obrigado conselheiro José Augusto obrigado senhor presidente felicitar o novo procurador do ponto ser pelo brilhantismo que vem se conduzindo neste tribunal principalmente agora fazendo parte do conselho dos procuradores e desejar-lhe franco recuperação que eu sei o que é isso que eu também tive e tenho esse problema até hoje e fazer minhas palavras também com relação aos formandos da faculdade de direito e de forma excelência e quanto ao mais desejar um bom fim de semana a todos conselheiro Ronald Polanco da mesma forma senhor presidente parabenizar aí o nosso procurador e desejar sucesso lá no seu mandato junto ao conselho dos procuradores de contas nada mais senhor presidente conselheira do Sineb Início obrigado senhor presidente um bom dia a todos que nos acompanham pela rádio cumprimentar todos que aqui se encontram dizer ao doutor Sérgio que é um prazer vê-lo já retomando ativamente as suas funções aqui no pleno desejar-lhe uma boa recuperação e parabenizá-lo também pela função que foi alçado ao conselho do ministério de contas agradecer a todos que nos permitem realizar os trabalhos aqui no pleno e um bom dia a todos senhor presidente conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência também quero dar parabéns ao procurador pela nova missão assumida e também dizer da nossa alegria de tê-lo de volta a este plenário já quase que totalmente recuperado e que também aqui desejamos que a sua recuperação continue acelerada para que logo logo o seu braço esteja perfeito também cumprimentar a todos os presentes agradecendo a colaboração de todos nada a comunicar senhor presidente muito bem então eu quero também saudar a todos os presentes em especial os nossos universitários que aqui tiveram hoje e a todos que estão no nosso pleno quero parabenizar o nobre procurador Sérgio Cunha por ter assumido este cargo lá no de grande relevância para nós no conselho nacional do ministério público de contas o doutor cristóvão nosso presidente representou o tribunal de contas do acre então também agradecer e está realmente dizer da nossa alegria da presença do nobre procurador Sérgio Cunha no dia de hoje presidinho dos trabalhos como sempre fez com muita elegância com muita capacidade e agradecer todos os nossos colegas conselheiros já disse o conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Antônio Cristóvão e conselheira Nalu Maria estão ausentes justificadamente e desejar a todos um bom final de semana agradecer também aqui a nossa secretária das sessões que sempre com elegância de sempre presidindo aqui a secretaria das sessões muito obrigado a todos e que tenham um bom final de semana e fiquem com Deus e encerra a sessão convoco a próxima sessão para dia e hora regimental Música 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 Música